Música Boa tarde Mila, nós estamos aqui ao vivo, diretamente do pronto-socorro, aqui próximo a Brumadinho. É um clima muito tenso, pessoas estão chegando aqui em busca de notícias, de seus familiares. E nesse momento, familiares, amigos, estão inconsoláveis à espera de notícias. Vamos conversar com essas pessoas que estão aqui nessa unidade de pronto-socorro. Música 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 É uma situação que a gente fica assim, como repórter, né? A gente fica sentindo, é uma situação muito triste, muito delicada, até para a gente repassar isso para vocês em casa. Bom, Mila, eu volto com você no estúdio, qualquer coisa pode me chamar aqui ao vivo, mas essa é a situação a cada momento de sofrimento aqui no pronto-socorro. Voltamos aí com você no estúdio, Mila, com você. Música Eu era nova e linda, e isso chamava a atenção de muitos clientes. E aí, gostota, quanto que é o programa? Cemzinho, com tudo completo. Tudo completo mesmo? Tudo. Bora, fazer um programinha gostoso? Entra aí. Música Com licença, doutor. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma denúncia? Por favor, assenta isso aqui. Obrigada. Qual a aposação? Assassinato. Assassinato? Você tem certeza nisso? Isso é uma aposação muito séria, menina. Olha lá, hein? Absoluta. Inclusive, se o doutor quiser fazer um retrato falado, eu posso descrever os assassinos com detalhes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Cristo exato, o mundo pode até fazer você chorar Mas eu te quero sorrir o mundo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo exato, o mundo pode até fazer você chorar Mas eu te quero sorrir o mundo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesar a dor, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir o mundo Maria dos Santos Senhor doutor, por favor, onde é que está minha filha? Eu preciso falar com ela, urgente Me ligaram desse hospital falando que ela está internada aqui E eu preciso falar com minha filha depressa, doutora Calma, senhora, vamos conversar Sente aqui, por favor Ana Maria dos Santos Eu sou a doutora Roberta e estou cuidando do estado clínico da sua filha Doutora, não é de prensa que minha filha tem Por favor, fala logo, está demorando Eu preciso ver minha filha Calma, senhora já vai ver sua filha Mas primeiro precisamos conversar Dona Maria, senhora sabe me dizer se sua filha tem uma vida sexual muito ativa? Por favor, dona Maria Eu não quero que a senhora fique constrangida com a pergunta Mas eu preciso da verdade Para poder concluir o diagnóstico Eu não estou de programa Eu entendo, mas não estou fazendo julgamento algum Dona Maria, sua filha foi agredida e espancada violentamente O agressor fugiu do local, mas já está sendo procurado pela polícia Moradores próximos à região a encontraram no dia seguinte Sua filha foi trazida pela ambulância Mas perdeu muito sangue durante a noite que passou só assim Ai, meu Deus do céu, tadinha do Brasil Além de apresentar um estado nos olhos internos muito danificado Notamos algumas possíveis bactérias Decorrente a sua vida sexual muito ativa e variada de parceiros Enfim, o que dificultou ainda mais a recuperação para salvarmos a vida da sua filha Nós fizemos de tudo o que estava no nosso alcance A medicina usou todos os recursos possíveis Mas infelizmente acreditamos que devido ao estado clínico e alterado da sua filha Ela tem menos de 24 horas de vida Mas infelizmente acreditamos que devido ao estado em um lugar de 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 Por que você tá terminando com ele? Você tá com outra, é isso? Nada disso, Bárbara. Só que eu não posso mais namorar você. Tem que ter algum motivo, cara. Você deve tá com outra. Ai, cara, Bárbara. Peraí. Peraí, para com isso, Bárbara. Pra mim. Não entende pra mim, não. Desculpa, Bárbara, mas eu não posso mais namorar você, Bárbara. Por quê? Tem que ter um motivo, sabe? É complicado explicar, Bárbara. Poxa, tenta entender, não dá pra gente namorar mais. Não vou entender nada. Por que você não pode namorar comigo? O que eu fiz? É complicado, não dá pra explicar assim, mas... Sai da minha casa. Bárbara, poxa, a gente pode ser amigo, Bárbara. Não precisa ser assim. Eu não acredito que você tá me fiquendo isso. Peraí, 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 Bárbara. Peraí, Bárbara. O que eu fiz pra você? Come. Foi gostoso. Eu não vou comer esse lixo. Lixo? Mas foi eu que preparei pra você. Isso aqui pra mim é lavagem. Tinha que ter vindo mesmo de uma porca feito você. Pega essa merda e some daqui. O que você quer, hein? É dinheiro? Foi pra isso que você veio me ver? Eu tenho bastante. Não vai me fazer falta. Toma. Pega e cai fora. Isso deve dar. Quando dá o último de mais. Pega essa grana, porra, e some daqui. E... Tem que ter menina. Não tem uma certeza que tá falando, hein? Eu sou a sua mãe. Você foi gerada aqui, ó. Eu cuidei de você. Eu troquei suas fraldas. Eu te dei carinho. E você ainda acha que eu estou interessada no seu dinheiro? Ora, tenha paciência, meu. Eu não sou tão boba como você pensa, não, viu? Eu sei perfeitamente de onde vem esse dinheiro, tá? Eu sou puta. Eu sou puta. É isso mesmo que eu sou. O que foi? Tá com vergonha de mim, a dona Maria? Tá com medo que as pessoas descobram que sua filha é uma puta? Deixa eu te falar uma coisa. Eu ganho dez vezes mais do que eu ganhava antes. Qual é o emprego? Que eu vou ganhar o que eu ganho hoje, eu ganho meu corpo. A tendente pagaria que não vai ser. Você acha que eu vou enfrentar o ônibus lotado, jornada de nove horas por dia, chefe encheu o saco, pra ganhar essa lixaria que o povo chama de salário? Eu uso meu corpo e ganho muito mais do que qualquer salário de merda pode me oferecer. Eu tenho tudo o que eu quero, posso comprar o que eu quiser e sou muito mais feliz assim. Eu cuidei de você, eu troquei suas fraldas, eu te dei carinho, eu alimentei você. Você não sabe o que é passar a noite inteira acordada, cuidando da saúde de uma criança. Você não faz ideia o que é trabalhar, sentindo dor porque não tem dinheiro pra comprar um remédio pra economizar pra você.